Antes de mais, vou responder-te a uma pergunta que tu colocas sempre, que tem a ver com o nosso primeiro contacto com a internet. Eu não sendo filho único, tenho uma irmã mais velha. O que aconteceu foi, o computador estava no quarto dela. E, portanto, havia aqui uma dificuldade muito grande que ela queria muito o espaço dela, uma diferença de 6 anos. Portanto, eu invadi ao computador, o que era sempre uma aventura. A forma como eu fazia isto era sempre uma aventura. Mas, na altura, lembro-me que era o que estava perdefinido no browser. Portanto, eu acho que navegava muito no SAP, que era aquilo que existia na altura. Acho que o grande, grande, grande contacto que tive, eu como utilizador da internet, passou pela primeira rede social na altura, que era o Wi-Fi. Era o Wi-Fi. Quando eu me comecei a interessar pelo tema, foi quando eu percebi que eram tantas pessoas no mundo que usavam uma rede social. Como é que eu me iria distinguir? Como é que eu iria conseguir que o meu perfil fosse diferente dos outros? Então, comecei a entrar pelos códigos. Comecei a ver como é que eu programava HTML, como é que eu mudava as cores, como é que eu mudava os botões. Até que exagerei um pouco, posso ser sincero nesta fase, exagerei um bocadinho como o perfil ficou. Entretanto, depois, com este crescimento, comecei a perceber também que não era só o perfil que era diferenciador. Eu também tinha que ser diferenciador. Tchau, tchau, tchau.